Olá, malta e bem-vindos a mais um vídeo sobre a Beauty. No vídeo de hoje, venho finalmente trazer-vos a review da coleção da nova, da SoftXE, com a Makeup Revolution, que é então uma paleta de sombras e um batom. O batom é o que eu estou a usar neste momento nas várzeas e é na cor Fudge. É um dos mais escuros dos 3 batons que a lançou, são os 3 nudes e são supostamente da cor com cada tipo de pele. Estes batons custam R$ 4,99, se não tem erro. E tem então esta embalagem que parece imensamente a da MAC, em que a tampa é rose gold e tem a assinatura da paleta SoftX. E em baixo é um nude matte. O batom é então este castanho escuro, que é o que eu tenho. Então, nos lábios ele não é a matte, ele é brilhante e também não é de extrema duração. Mas sem dúvida que ele não tem lápis de lápis, como vais poder ver a seguir quando eu apliquei estes produtos. Mas é super fácil de fazer uma linha precisa e ele não sai dos lábios. Apesar de eu agora se for ver um copo de água vou quase ficar sem ele nos lábios, não é? Temos também, eu não sei se vou conseguir mostrar-vos, super fofa também a assinatura gravada diretamente no batom. E esta embalagem é mesmo muito giro. Eu gostei bastante do facto de ela ter lançado nudes, que independentemente se escolherem o mais claro ou este que é o mais escuro, há um médio também, independentemente do que vocês criarem com esta paleta, o batom vai sempre ficar com qualquer tipo de look porque é neutro. E isso eu acho que é espetacular. Portanto, o batom, 5 estrelas, não tenho nada a apontar e quem sabe se não compro depois do final do ano, porque eu até lá não vou comprar a batalha nenhuma, se eu não compro os outros 2 batons da Quest Up. Antes de qualquer coisa, avisar que se vier uma coisa no meu aparelho não é comida, é cera, porque ele estava a malejar e portanto é só fã, é gostar. E vamos pensar então, há realmente a estrela da coleção da SOF, que é então a Exus Spice. Que tem então, é o contrário da outra paleta, tem a assinatura dela em matte e tem o resto da paleta em rose gold metálico, espelhado e atrás é o nude matte. Abrindo a paleta tem o vosso típico espelho e tem então aqui uma panópia de 18 sombras. Esta traz menos sombras que a outra, mas é uma coisa que eu vou discutir mais à frente. A paleta custa, acho que é R$11,90, mas podem apanhá-la em promoção por vezes na Primor, foi o que eu fiz, eu comprei-a por R$9,99 na Primor, numa altura do lançamento. E é quality free e vegan, como a maioria dos produtos, ou se não mesmo todos os produtos da Makeup Revolution. Esta é então a paleta, que é a irmã mais velha da original, temos menos sombras, mas o tamanho é o mesmo. Eu tenho aqui o tamanho, é exatamente o mesmo, vocês podem ver. Só que o que acontece é que a Makeup Revolution tirou umas sombras para ganhar espaço, para conseguir escrever o nome das sombras todas por baixo das respectivas sombras. Vocês têm aí sombras matte e têm aí sombras metalizadas, que são lindas. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas esta sombra Everyday eu tenho usado sempre e é o que eu tenho também nos meus olhos. Eu acho que esta paleta é a irmã mais velha da original, porque sem dúvida vocês precisam meter algo extra para usar em esta paleta. Enquanto que a outra vocês têm cores básicas e mais neutras para trabalharem, nesta não têm. E se vocês pensam que elas são muito parecidas quando vêem fotos online, quando as vêem à vossa frente, elas não são em nada parecidas. Pelo menos na minha opinião. Tendo em conta assim de neutros, temos por exemplo apenas esta cor, que é o cookie dough para transição. E de resto as sombras são todas muito escuras, ou então a Running Glade, que é já mais um laranja. Mas os vossos típicos neutros estão ausentes desta paleta e vocês têm mesmo que dar um passo extra em frente se querem trabalhar com esta paleta. É preciso outro tipo de inspiração. A forma eu acho que é igual à anterior. Eu já vi pessoas dizerem que não é, mas para mim é igual. Aliás, eu até acho que as metalizadas cá estão um bocadinho melhores. Algumas sombras parecidas são iguais, na minha opinião não. Mas a gente depois vai fazer uns swatch à frente. Como vais poder agora ver no ecrã, vou-vos mostrar todos os swatch desta paleta fila por fila. Temos cores espetaculares como Everyday e Infinity. São os dois Shimmer da primeira paleta. Um assim tipo rose gold e um parteado. E o último é Dreams, que é assim um bronze. Na segunda fila temos o matte, que é o 21, que é um cor-de-rosa fuchsia espetacular matte. E temos também o Lakes, que é a última sombra da esquerda. que mostra então um matte, roxo, roxo, verde, verde tropa. Na última fila temos então de uma sombra que eu destaco mesmo, que é a Airway Sun. Que é um amarelo que vocês estão a ver Shimmer, que é espetacular. Nesta paleta tem 18 sombras com 0.8 gramas de cada uma. E agora vamos passar então ao tutorial destes olhos e depois de mim aplicar o batom. Se inscreva no canal para tivéss. E agora vamos passar desse lado para tivéss. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.